Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir E no meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino Vem nos chamar Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar Nós vamos provar Que eu vá Juro para o meu amor Contigo Contigo vai seguir Para sempre Para sempre Meu amor Meu amor Vai contigo Vai contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos Basta fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar aqui Não tenha medo Não tenha medo Pare de chorar Me dê a mão Venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão Não há razão pra chorar No seu olhar Eu posso ver A força pra lutar E pra vencer O amor nos une Para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor Contigo vai seguir E no meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver O nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças Se as diferenças Não nos separam Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor Contigo vai ser Contigo vai ser Contigo vai ser Vem nos separar Vem nos chamar Vem nos chamar Até ser parados É preciso lutar Eles vão ver Eles vão ver E no meu coração E no meu coração Dentro do coração Meu amor Meu amor Vai contigo Sempre contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar aqui